Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa agora às 9 horas da manhã de uma reunião de coordenação política. Mais tarde, às 7h30 da noite, a presidenta Dilma Rousseff tem outra reunião marcada, dessa vez com líderes do governo da Câmara dos Deputados. E mudando de assunto, a Receita Federal libera hoje o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2015. São R$ 2,4 bilhões para 1,8 milhão de contribuintes que tiveram a restituição do Imposto de Renda liberada. O chamado lote multi-exercício da pessoa física, que foi liberado hoje, contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2014. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Para saber se faz parte desse lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet ou acessar ou ligar para o Receita Fone. O telefone é 146. Leandro Alarcon, direto do Planalto.